O que tu chama de bronca é minha postura, então me apura O que tu chama de bronca é minha postura, então me apura O que tu chama de bronca é minha postura O que tu chama de bronca é minha postura, então me apura O que tu chama de bronca é minha postura, então me apura O que tu chama de bronca é minha postura, então me apura O que tu chama de bronca é minha postura, então me apura É tipo que o rap infelizmente te abondona Eu vou avisar meu mano, não tem um mérito pra você Deixa eu te mostrar que eu faço aqui no R.A.P Falou ponha da árvore, falou sincronizado Coitado dessa rica, nasceu no jardim errado Eu vou avisar meu mano, simplesmente vai ser cortada Deixa eu te mostrar meu mano, conta claretada Você é um atador, eu vou ter que responder Meu mano, eu vou chegando na fase do R.A.P Você não faz nada, você não é bom Você não tem sucesso, você não tem talento, bota o meu dono Pela visão meu mano, simplesmente te atacou Deixa eu te mostrar que eu faço aqui improvisado Você é da pensão, bem gordinho, bem pulado E deixa eu te mostrar meu mano, tu parece até a bola do Kiko, bem quadrado E aí DG, bota a filha minha, bota a filha minha, bota a filha minha R.A.P Você é oposta, como você vai dizer que eu não dei a resposta Ai meu mano, na sagacidade Como que nas duas versos você não informou o ataque Mas tudo bem, você falou de árvore Meu mano, você sabe que agora dá destaque Só pra você ver que eu faço a trilha Meu mano, você sabe que eu vou ter que te matar nessa sequilha Ai, falou de árvore, meu mano, é idótica Porque o árvore é minha rima, é genealógica Mas você não entende, meu mano, é atriz Rap é minha ponte, rap é minha raiz Mas você não entende da cultura Meu mano, você sabe que agora não se tua Aí você apanha nessaquela ervada Falou de 57, enquanto você era pequeno já batalhava Aí, nunca batalhou lá Então não vem a desmerecer quem já chegou para somar Meu mano, você sabe que agora Vou fazer o cristalho pesado que revigora Aí meu mano, sabe que não é o tamanho Ou o sacramento, independente é a cabeça O que importa é o talento O que importa é o talento O que importa é o talento